Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 2017 começa sem cobrança extra na conta de luz. A bandeira tarifária em janeiro vai continuar verde. Quem tem as informações para a gente é a repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa. Olá, Malu. A bandeira verde significa que a energia gerada no país nesse momento tem baixo custo e não há a necessidade de cobrança de taxa extra. Segundo o relatório do Operador Nacional do Sistema, ONS, a manutenção da bandeira verde é consequência das condições hidrológicas favoráveis. Ou seja, tem chovido o suficiente para manter abastecidos os principais reservatórios de água do país. E a energia hidrelétrica é mais barata que a energia térmica. Neste mês, a térmica acionada produz energia a um custo menor que o máximo estabelecido para a bandeira verde. Malu, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E o mercado financeiro aumentou levemente a projeção de inflação apurada pelo índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. E a previsão para 2017 é que o IPCA, então, fique em 4,87%. Os dados estão no boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. E em 2016, a estimativa caiu de 6,40% para 6,38%. Foi a oitava queda seguida do indicador oficial da inflação. E sobre o crescimento da economia, as estimativas não foram alteradas desde o último levantamento e mostram uma retração de 3,49% na economia em 2016 e um crescimento de 0,5% em 2017. Nós vamos agora saber as informações ao vivo lá do Palácio Planalto. Quem está lá é a repórter Paola De Hort. Oi, Paola. Oi, Malu. Bom dia. Bom dia a todos. Malu, o presidente Michel Temer manifestou pelo Twitter, pelas redes sociais, as condolências aos familiares do incidente que ocorreu em Campinas durante a passagem do Ano Novo. Ele lamenta a morte de quase 14 pessoas e disse que manifesta pesar as famílias das vítimas e que espera que 2017 seja um ano de mais paz. E o Ministério das Relações Exteriores também condenou o ataque ocorrido durante a madrugada do Ano Novo na cidade de Istambul, na Turquia, que deixou 39 mortos e dezenas de feridos. O Itamaraty lembra que o governo brasileiro repudia ataques de terrorismo independente de motivações e manifestou também condolências e solidariedade aos familiares, ao governo e ao povo da Turquia. Volto com você no estúdio, Malu. Paola, muito obrigada pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que a reforma trabalhista anunciada pelo governo vai garantir direitos, segurança jurídica e a criação de oportunidades para os brasileiros. Um projeto de lei prevê a modernização das atuais regras trabalhistas. O programa de manutenção e geração de empregos está ancorado em três eixos. Aquilo que diz respeito à atualização da legislação trabalhista. O primeiro eixo é consolidar direitos. O trabalhador não corre o risco de perder direito. Direito você não revoga, direito você aprimora. O segundo eixo é trazer segurança jurídica nas relações entre capital e trabalho. A partir do momento que você vai prestigiar a convenção coletiva e pontuar alguns itens que a convenção coletiva terá força de lei. Dando a convenção coletiva a força de lei, nós traremos segurança jurídica no contrato, nos acordos coletivos. O terceiro eixo é criar oportunidade de ocupação para todos. através do aprimoramento, da regulamentação do trabalho temporário e do trabalho por jornada parcial, nós teremos condições de proporcionar que o Brasil nos próximos dois anos contrate nessas duas modalidades em torno de 5 milhões de pessoas. E nós voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as notícias também pelas 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 as notícias também pelas